Música Na data passada a gente fez um trabalho um pouco diferente, estava mais distante do Executivo e agora participa diretamente do Poder Executivo, tendo contato diariamente com o Prefeito Muzamim. Bastante satisfeito até porque me parece um prefeito com bastante vontade, bastante interesse em trazer uma cidade melhor para a população. E eu sofri muito ano passado, principalmente em relação ao meu bairro e a cidade onde era a cobrança era muito grande. Fico bastante satisfeito que parte da limpeza do complexo da Barra Funda e as ruas e o entorno lá está sendo feito imediato e era um problema enorme ali, não para a Barra Funda, mas principalmente para a região, daquela região onde envolvia vários bairros rurais a enchente. Me parece que num futuro bem próximo vai limpar o Ribeirão ali e acredito que esse problema vai acabar. Não só nessa questão, principalmente no problema do São Lucas também, há uma insistência lá em resolver os problemas de pavimentação do asfalto lá. Na administração passada havia o cansaço e a demora da recuperação das vias e está sendo imediato, a gente cobra imediato aí, a administração pública recupera aí. E tem mais notícias boas para a população aí, tem R$ 100 mil em equipamento esportivo que está sendo licitado aqui, um recurso do Aelton de Freitas, acabei de receber a notícia aqui da assessora aqui, muito competente, Giovana, e eu, Canarim, acabamos de trazer uma notícia muito boa para a população de Muzambim, que o matadouro aí que estava sendo, estava sob a alegação aí de processo de requerer uso de campeão, trazendo até em mãos aqui um parecer do Ministério Público que já foi liberado. Estivemos sim em Brasília junto com o nosso prefeito de Muzambim, Sérgio Arlindo Seravo Pauliero. Eu fui eleito no grupo opositor, no grupo do Paulinho, mas já que eu já trabalhei dois mandatos junto com o Esquilo, fui vereador do lado do Esquilo em dois mandatos, eu sei que o Esquilo é um prefeito que muito faz pela nossa cidade. E eu fui convidado por Sérgio Arlindo Seravo, juntamente com o João Peazão, a Franinho e o Liscar da Escola Federal, para ir em Brasília para conseguir algum recurso para Muzambim. Quero deixar bem claro aqui a população de Muzambim, o vereador que fica parado, que fica aqui na cidade, que fica na Câmara, não consegue nada. Tem muita gente que recâmara de vereador viajar e ir até Brasília e acha que a função é só do prefeito. Não é só do prefeito. O vereador que não vai atrás da sua base, que não vai atrás dos seus deputados, ele não consegue nada. Nessa viagem em Brasília, o Esquilo conseguiu um rolo compressor para a estrada da zona rural, junto com o Bilac Pinto, Com a Anastasia, ele fez o pedido de dois caminhões para esse conserto de lâmpada na cidade, que é feito pela MOG. Ele conseguiu dois caminhões para Muzambim e região, que vai servir Muzambim, Goxipé, toda a região da MOG. Isso aí é muito importante. Eu também levei meus pedidos para a PAI, a Anisete pediu para mim que eu levasse uns requerimentos aos deputados do Carlos Mérios, eu levei para o Reginaldo Lopes, para o Eros Biondino e para o Aelton de Freitas. Eu levei solicitando van, combi, para a PAI, uma reforma lá para aumentar o muro lá da quadra esportiva. Isso aí é a função de vereador, Gerson. Eu estou, assim, orgulhoso de estar ajudando o nosso prefeito de Muzambim a conseguir recursos para a nossa cidade. Eu já tenho admiração pelo nosso prefeito Esquira, a gente sabe da ardência da capacidade do nosso prefeito e haja visto que Muzambim, nesses três meses, já deu uma melhorada muito grande. Eu tenho confiança no prefeito Sérgio e estou aqui para ajudar a administração. Se me chamar eu para outra viagem em Brasília ou Belo Horizonte, em que lugar que seja, para trazer recurso ou algo mais para a minha cidade, eu vou com ele e vou apoiar ele até o final. O Esquira, ele gosta de ser prefeito, ele é uma pessoa que quer fazer o melhor para a população e quer marcar mais uma vez, já é marcado, mas ele tem um objetivo que é ser melhor cada vez mais e ir no seu propósito de ser prefeito. Então, não é aquelas pessoas que ficam esperando acontecer. Ele corre atrás e eu sempre fui parceiro do Esquira, sempre acreditei. É a primeira vez que estou sendo vereador, atuando junto com o prefeito, está bastante satisfeito. A gente está andando junto e está acontecendo. E a população tem sido prestigiada, está gostando do atual mandato do prefeito. Por onde a gente anda, o pessoal acredita e fala que mudou da água para o vinho em atual administração. Então, nós temos todos os planos que falaram do para a população.